BANDIDO NÃO É BAND-AID, O CRIMIN NÃO É O CREME BALA NO STALA, E FILO X9, QUEROSENE AS PIRANHA ME AMA, DAQUELE JEITÃO EU BOTO A PISTOLA, PULO A TELA, JOGA O CUNDÃO NO SEÃO EU BOTO A PISTOLA, PULO A TELA, JOGA O CUNDÃO NO SEÃO BANDIDO NÃO É BAND-AID, O CRIMIN NÃO É O CREME BALA NO STALA, E FILO X9, QUEROSENE AS PIRANHA ME AMA, DAQUELE JEITÃO EU BOTO A PISTOLA, PULO A TELA, JOGA O CUNDÃO NO SEÃO BANDIDO NÃO É BAND-AID, O CRIMIN NÃO É O CREME BALA NO STALA, E FILO X9, QUEROSENE AS PIRANHA ME AMA, DAQUELE JEITÃO EU BOTO A PISTOLA, PULO A TELA, JOGA O CUNDÃO NO SEÃO EU BOTO A PISTOLA, PULO A TELA, JOGA O CUNDÃO NO SEÃO EU BOTO A PISTOLA, PULO A TELA, JOGA O CUNDÃO NO SEÃO EU BOTO A PISTOLA, PULO A TELA, JOGA O CUNDÃO NO SEÃO BANDIDO NÃO É BAND-AID, O CRIMIN NÃO É O CREME BALA NO STALA, E FILO X9, QUEROSENE As piranhas me amam Daquele jeitão eu boto a pistola Por qualquer um, por qualquer um Tchau